Atenção concurseiros que estão inscritos no Enem dos concursos, esse certame que seria realizado no dia 5 de maio, mas foi adiado graças às chuvas que caíram no Rio Grande do Sul, esse exame vai ser realizado neste domingo, dia 18 de agosto. Mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais estarão disponibilizados através desse certame e são mais de 200 mil candidatos inscritos. Da primeira fase do certame até essa data que ele será realizado formalmente, mais de 30 mil candidatos desistiram. Vale lembrar que a primeira vez que ele foi adiado, as chuvas no Rio Grande do Sul caíram de forma repentina e causaram aqueles estragos. Muitas pessoas, inclusive, já tinham se deslocado a outras cidades pelo Brasil afora. Como o exame é nacional, as consequências tidas no Rio Grande do Sul tiveram impactos em todo o Brasil. Então, essa nova data causou impossibilidade em pelo menos 30 mil candidatos que desistiram do concurso e solicitaram o reembolso da taxa de inscrição. Os locais de prova são distribuídos de acordo com o CEP do candidato inscrito. Por exemplo, um candidato da cidade de Timbaúba dos Batistas. O próprio sistema do Enem dos concursos irá destiná-lo para uma das cidades polo com locais de prova mais próximos. O cronograma ficou o seguinte, a aplicação de prova nesse domingo, dia 18, os cadernos de resposta sendo divulgados também no dia 18, no próprio domingo, dia 18 de agosto. O pessoal que fazer a prova só vai poder sair com o caderno de resposta, com a folha, se esperar os 30 últimos minutos da realização do certame. E as respostas desse caderno serão divulgadas em gabarito preliminar no dia 20 de agosto. A imagem do cartão resposta será disponibilizada no portal no dia 10 de novembro, o envio do títulos no dia 9 e 10 de outubro e o resultado final sendo divulgado no dia 21 de novembro. Quem fez a inscrição anteriormente, não solicitou a taxa de reembolso e está somente esperando a chegada do domingo, a grande recomendação é entrar no site do Ministério da Educação, procurar por Enem dos concursos e procurar a atualização desse cartão de confirmação. O cartão de confirmação vai dizer as informações atualizadas sobre local de prova, horário de chegada e tudo mais. Teve candidatos que iriam fazer a prova em um local e após as mudanças teve esse local modificado. São dicas para você não ser surpreendido negativamente para a realização do Enem dos concursos, o concurso nacional unificado, uma grande chance, um grande sonho de milhares de brasileiros de entrar no funcionalismo público federal.